e da Procuradoria Jurídica do Estado, onde vão definir as medidas judiciais para tentar retomar o Serviço de Integração Metropolitana. Cadê Jaceline com essa informação com a gente aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Vai, vai, vai para a Justiça! Eita, Brasil! Pois é, Erli. Eu estou aqui com o Fleming Cabral, que é gerente de transportes do UDR, que vai falar com a gente sobre esse assunto polêmico, com muita gente revoltada, reclamando, numa época dessa de pandemia. E aí, a passagem ficando mais cara para alguns, que agora vão ter que pagar mais de uma passagem. Quais são as providências que o UDR tem tomado nesse sentido? Inicialmente, foi comunicado esse fato ao governador João Azevedo, que determinou de imediato que se tomassem as providências para se fazer reuniões antes de acontecer esse desfecho. E, naturalmente, como as empresas não acataram um acordo momentâneo, suspenderam. E nós estamos aqui estudando, exatamente hoje, para fazer as medidas administrativas que são cabíveis. Fleming 15 e migração é essa? Acionar a Cintur judicialmente? Não, nós estamos exatamente nessa reunião, junto com a Procuradoria Jurídica do DR, para encontrar o melhor caminho para a solução. E o importante é que o DR, de pronto, está tomando as medidas para poder restabelecer esse tipo de direito. A intenção do DR é tirar aí, acho que eu poderia até dizer, o peso das costas das pessoas que estão aí, que precisam de ônibus, que estão reclamando, e que é um direito que foi concedido e tirado no meio de uma pandemia, fica difícil, né? É, e o importante é que não houve nenhum tipo de omissão do DR. O DR se antecipou, a diretoria do DR tomou as medidas iniciais para tentar evitar. O Dr. Carlos Pereira, o superintendente, tentou de imediato fazer contatos para poder se evitar. Mas, lamentavelmente, como não houve nenhum tipo de acordo nesse momento, então a gente está nesse momento e logo mais, eu acredito que hoje, nós tenhamos já um posicionamento das medidas que serão tomadas. Obrigada, viu? Tá aí, Erli. Posicionamento primeiro de conversa, mas não houve acordo. Agora, será acionada, então, através da justiça, para tentar, então, entrar num acordo aí, ou numa medida que barre, então, esse cancelamento de integração. Agora, eu volto com você. Obrigado, Jássia. A galera dessa entrevistada aí, na verdade, quando a empresa de ônibus, ela tem lucro, ela não diz, né, que está tendo lucro, né? Aí, ela diz, não, o que está circulando de gente em ônibus hoje é menos que um ano atrás. Todo mundo está no sacrifício. Todo mundo está no sacrifício. O dono da padaria que me assiste aqui está no sacrifício. Todo mundo comerciando está no sacrifício. É hora de sacrificar, mas quem paga é o povo. Quem vai pagar é o povo, a conta aí. O sacrifício, quem paga é o povo. Eita, deixa eu trazer aqui. Vamos falar pelo menos de corra boa, bora! Tá só, Jéssia.